O jornalismo do SBT flagrou com exclusividade médicos que batem o ponto em um dos maiores hospitais públicos de São Paulo e vão embora sem cumprir a jornada. O primeiro impacto aqui do SBT trouxe em primeira mão o caso do urologista que registrou presença, fez alongamento, olha aí, ao lado do relógio, depois continuou com alongamento ali, saiu para a sua corrida matinal sem ser perturbado. Ao ser abordado, ele simplesmente correu sem dar qualquer explicação. Você está acompanhando agora uma outra imagem que é de um cardiologista que também foi flagrado. Ao invés de atender pacientes, fazia compras em um sacolão. Ele ainda voltou, repare, ao hospital para bater o ponto novamente. Eu quero dizer o seguinte, o médico primeiro que apareceu estava ali fazendo alongamento para a corrida matinal. A saúde dele está em dia, ele está cuidando da saúde dele, mas a saúde dos pacientes não. O pessoal está todo mundo na fila, espera de um atendimento. Olha, há meses e ninguém é atendido justamente por causa dessa prática que acontece aqui em São Paulo e deve acontecer em outras regiões do país também. O importante dizer que o outro médico, esse é o da corrida, né? Ele vai ser entrevistado pelo diamante, sai sem falar nada, não quer nem saber da história e segue com a sua caminhada como se nada tivesse acontecido. Esse médico vai no sacolão, vai lá, experimenta uma uva. Está boa o vinho aí, doutor? Olha aí, experimenta a uva, acaba não comprando a uva. Ou seja, faz duas práticas terríveis, uma de higiene, porque a uva está lá sem lavar e sem nada, e a outra pegando uma fruta quando ele não deveria ter feito isso em um supermercado. Isso não é exemplo para ninguém. Você vai acompanhar agora outros flagrantes de doutores que têm a mesma rotina desses que nós mostramos agora. É a farra dos médicos, a partir de agora, em uma reportagem inédita e exclusiva que você acompanha neste momento. Não sai da minha cabeça, mataram a minha mãe naquele hospital, porque sabiam que ela não podia ser entubada. Minha mãe foi picada aos poucos, aos pouquinhos, desculpa. A tristeza da mulher que chora a morte da mãe é o resultado final do descaso que acontece todos os dias no Hospital Estadual Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. Dona Judite tinha 65 anos quando morreu em consequência de diabetes dentro do hospital. A principal queixa, a falta de médico, como conta a neta de Dona Judite, que pediu para não mostrar o rosto. Eu me humilhava na diretoria pedindo informação, eu me humilhava para os médicos, para eles me mostrarem um exame de sangue, sabe? De como que está o corpo dela, como que o corpo está reagindo, né? Não tinha. O que chama a atenção é que nas escalas de trabalho afixadas no saguão do hospital, não faltam médicos. A publicidade da lista é uma obrigação determinada por uma lei estadual de 2018. Esta é a regra, mas vamos para a prática. O ginecologista Carlos Augusto Ferreira Júnior trabalha aqui, às segundas-feiras, das sete da manhã ao meio-dia. Às terças, das sete da manhã às três da tarde. E às quintas-feiras, das sete da manhã às duas da tarde. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o médico trabalha em quatro locais. O Hospital Heliópolis é o único público. Ele tem que cumprir 20 horas semanais. O ginecologista também trabalha no Hospital Dom Alvarenga, no bairro do Ipiranga, na Zona Sul. Apesar de privado, pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, também são atendidos. Segundo o Portal da Transparência, doutor Carlos Augusto recebe R$ 16.590,88 dos cofres públicos. Mas o médico consegue estar em dois locais ao mesmo tempo. Esta imagem mostra o ginecologista chegando para trabalhar em Heliópolis, no dia 10 deste mês, uma quinta-feira, por volta das seis e meia da manhã. Ele registra o ponto com a impressão digital. Só que ele não fica. O doutor pega o carro e sai. O médico vai para o Hospital Dom Alvarenga. Entra e registra o ponto por reconhecimento facial. Aqui também. Foi feita a mágica. O doutor está em dois locais ao mesmo tempo. Depois de atender pacientes no Dom Alvarenga, ele volta para o Hospital Heliópolis, horas depois. Agora vai atender um pouquinho de paciente. Depois vai embora. Ao meio-dia, o doutor bate o ponto de saída em Heliópolis. E esse foi só um exemplo. Esta é a rotina dele. Esperamos pelo doutor Carlos no hospital, na segunda-feira. Mas ele não apareceu para trabalhar, apesar da escala. Ligamos no celular do médico. Mas ele não atendeu. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. Doutor Carlos, boa tarde. Por favor, não deixar recado. Por favor, não deixar recado. Agora, a radiologista Maristela Kodama Iwamizo. Ela trabalha em cinco locais diferentes. O Hospital Heliópolis é o único público com carga horária de 24 horas semanais. Salário, segundo o Portal da Transparência, R$ 9.395,99. A escala no Hospital Heliópolis da doutora é segunda-feira das sete da manhã às sete da noite, terça do meio-dia às seis da tarde e quinta da uma da tarde às sete da noite. Mas a radiologista chega pouco depois das seis da manhã, bate o ponto e vai embora na sua BMW. A médica volta depois das duas horas da tarde. Atende pacientes e bate o ponto de saída por volta das quatro da tarde. E assim acontece em vários dias. Na última segunda-feira, a doutora chegou cedo só para bater o ponto. Mas nós estávamos lá. E a explicação da médica para não atender pacientes logo depois de bater o ponto é surreal. O problema é o horário da creche do cachorro dela. Meu cachorro fica aqui na creche. Eu levo meu cachorro e volto para lá. Mas a gente nunca viu a senhora voltando. A senhora bate e vai embora. E aí depois a senhora vai embora também antes do horário, né? Ah, então. E por que a senhora não leva o cachorro e bate o ponto depois? Porque a creche abre só às sete e meia. Está filmando, mas eu não permito. Eu tenho que garantir que a senhora foi procurada. Está certo, mas eu não permito. Mas quem permite a senhora bater o ponto e ir embora? A direção permite? Não. Faltam médicos também no pronto-socorro, segundo os próprios funcionários. Eles não mostram o rosto por medo de serem punidos. Esses três médicos combinam entre eles. Cada um fica quatro horas. Das sete às onze. Aí o outro chega às onze. Fica até duas, três. Aí o outro chega às três e fica até às sete. Então, durante todo o tempo, só tem um médico no pronto-socorro. Alguns médicos foram dispensados de bater o ponto com a digital, segundo funcionários. Eles apresentam laudos feitos por colegas dermatologistas que atestam que os doutores não têm impressão digital. Muitos desses laudos foram dados por um dermatologista do hospital. Esse laudo consta que o fulano de tal tem falhas na digital e o impede de bater a digital. E aí, livremente, ele assina o ponto físico uma vez por mês apenas. Muitas dessas vezes sem trabalhar um décimo da carga horária. Os médicos que não teriam digitais assinam folhas de ponto para lá de suspeitas como esta. O Hospital Heliópolis é considerado referência no tratamento do câncer. Em 2014, ele passou a integrar a rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, uma referência à apresentadora de TV que foi vítima da doença. Mas a vida real lá dentro é outra. O hospital tem um equipamento considerado essencial, conhecido como PET-SCAN, usado para procurar células cancerígenas no organismo. Ele foi instalado em 2014 e nunca funcionou. O equipamento é esse. Está trancado em uma sala no setor de radiologia, abandonado, estragando com o tempo e a falta de uso há 10 anos. A Elaine, que viu a mãe morrer no hospital, conta que ela mesma comprava o material básico. Às vezes levava algodão, levava aqueles olhinhos de girassol que eles pediam. Tudo para... porque não tinha lá, né? Não tinha. Não tinha algodão. Não tinha. Quantos absurdos nesta reportagem especial. O repórter Fábio Diamante está no Ministério Público de São Paulo, traz agora informações sobre essa repercussão da denúncia do jornalismo do SBT. Diamante, muito boa noite para você. Parabéns a você e a toda a equipe pela excelente reportagem. Foram semanas e semanas de trabalho exaustivo, a gente sabe disso, para trazer o melhor e a mais real informação ao nosso telespectador. Mas o que os promotores vão fazer a partir de agora com toda a repercussão dessa reportagem que vocês fizeram? Conta para a gente, uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. O Ministério Público informou que serão duas investigações. Uma civil vai apurar a improbidade administrativa. Em linhas gerais, é o mau uso do dinheiro público. Nesse caso, serão investigados médicos e dirigentes do hospital, integrantes da secretaria, por negligência ou até conivência. Isso vai ser apurado. Uma segunda investigação é criminal. Nesse caso, são os médicos que são investigados por bater o ponto e irem embora. Em geral, esse tipo de caso costumam ser investigados dois crimes. O peculato, que é a apropriação do bem público pelo funcionário público. Nesse caso, é o salário que está sendo apropriado ilegalmente. E também a inserção de informação falsa. Porque quando o médico põe o dedo ali na digital para bater o ponto, se ele não fica para trabalhar, essa é uma informação falsa. Isso também é um crime. Essas investigações são lentas, são morosas, mas a gente vai acompanhar até o fim. César. Agora, o que o diretor do Hospital Heliópolis disse a você sobre essa farra dos médicos? Aliás, parece que ele já está há muito tempo no cargo, não é isso, Diamante? Pois é, César. O diretor, o senhor Abraão Rapoporti, está há 30 anos na direção do Hospital Heliópolis. E ele disse que ficou chocado. Que ele não sabia de nada. Que para ele é uma grande surpresa. E prometeu que vai tomar todas as providências. Apesar de todos os funcionários que falaram com a gente serem muito claros de que a direção é conivente. Ela sabe que isso acontece. Acontece ali debaixo do nariz de todo mundo. Tem uma outra coisa que ele falou muito importante sobre o aparelho de PET scan que a gente mostrou. Que há 10 anos apodrece dentro do hospital. Um hospital referência no tratamento do câncer. Ele disse que é verdade mesmo. Que esse equipamento nunca funcionou. Mas ele disse que agora, agora vai. Ele vai resolver esse problema e prometeu 10 anos depois que o equipamento vai funcionar. César, a gente sabe que as pessoas que sofrem esse tipo de doença, elas não têm 10 anos para descobrir a gravidade da doença. Então, qualquer explicação, qualquer desculpa, é inadmissível. Esse caos que acontece em um hospital público, Hospital Heliópolis, do governo do estado de São Paulo. César. Eu concordo com você, Diamante. Eu me lembro quando chegou o primeiro PET scan ao Brasil. Apenas um único hospital particular é que tinha essa máquina. Custava mais de um milhão de dólares essa máquina para ser trazida ao Brasil. E por isso os exames também custavam por volta de mil dólares. Então, hoje deve ser por volta de cinco mil reais um exame de PET scan. Tem num hospital público parado há mais de 10 anos. E com relação à farra dos médicos, Diamante, você deve se recordar, você deve ter feito a matéria aqui no SBT, eu estava aqui na época. Em 2013, houve um caso muito parecido em Ferraz de Vasconcelos, em que os médicos faziam digitais de silicone para apresentar a máquina e poder marcar a presença. O que acontece no Brasil, como você disse, é a morosidade por conta da justiça e também a impunidade. Porque se nós não tivermos realmente penas severas, isso vai continuar se repetindo. Não apenas no estado de São Paulo, mas em muitos outros lugares do Brasil, o que é uma pena. O Diamante vai continuar de plantão a qualquer momento. Ele vai continuar acompanhando o desfecho de tudo isso e vai trazer para a gente a qualquer momento novas informações. Obrigado, Diamante. Uma boa noite para você. É lamentável, é triste o que acontece com a saúde pública, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.